Música Boa tarde, estamos começando mais um Palavra Aberta e olha só, o tema de hoje é muito interessante. Luto, um processo natural e esperado. No entanto, seja qual for a causa de sua dor, existem maneiras de lidar com ela e também, claro, superá-la. Para falar sobre esse assunto, nós vamos estar no nosso programa de hoje tendo a presença para compreender melhor esse processo que é tão particular da psicóloga e tanatóloga Lúcima Figueiredo. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Palavra Aberta de hoje. Boa tarde, boa tarde, Tiago. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Muito importante estarmos num espaço onde a gente pode falar mais sobre o luto e eu estou muito feliz por esse convite e quero agradecer a todos vocês por isso. E a gente está muito feliz de vocês estarem aqui conversando conosco nessa lincagem aí, Teresina Santa Catarina, né? Santa Catarina, isso mesmo. Estou aqui de Palhoça, estou em Palhoça, num dia chuvoso. Sério, a gente aqui tem normalmente dias quentes, mas também vem chovendo por aqui também, viu? Olha só, você estava me falando há pouco que tem pacientes aqui do Piauí, não é isso? Tenho, tenho sim. Tenho duas pacientes do Piauí. Então essa conexão, essa lincagem existe e vai ficar ainda mais forte no programa de hoje. Exatamente, né? Esse é o atendimento online que nos permite chegar em tantos lugares diferentes, né? Coisa boa. E você que acompanha o Palavra Aberta sabe que eu inicio o programa sempre trazendo o perfil do nosso entrevistado. Hoje não vai ser diferente, olha só, ela é psicóloga, tanatóloga e facilitadora de grupos terapêuticos, especializando em terapia do luto e terapia cognitiva comportamental. Não é isso? É isso mesmo. Muito bom. Bom, para começar o nosso programa, eu queria que você falasse sobre essa termologia que para muitas pessoas pode ser muito clara, pode conhecer o que é tanatologia, mas para outros isso pode estar bastante distante. Exatamente, o estudo da morte? Explica um pouquinho para a gente. A tanatologia, ela é uma ciência e é a ciência que estuda, não estuda a morte em si. Ela estuda as reações psicológicas que as pessoas têm quando elas vivem um processo de morte na sua família. Então, a tanatologia, ela vai estudar realmente as emoções que esses enlutados vão sentir nesse momento tão difícil da sua vida. Então, a gente vai trabalhar dentro da tanatologia com os impactos realmente que o luto traz. Então, é uma ciência que estuda muito essas reações emocionais da morte. Então, assim, ao contrário, por exemplo, de outras áreas que estudam mais o processo da morte e do morrer, a gente, dentro da tanatologia, estuda mais as reações emocionais que a morte traz para as pessoas que continuam vivas. Agora, conta para a gente como é que é trabalhar para que as pessoas aceitem a finitude, que tudo acaba, que existe sim a morte. Realmente, é um grande tabu. Eu gosto sempre de falar para as pessoas que me seguem, enfim, que a gente bate na madeira três vezes quando a gente vai falar sobre a morte. Se não vou chegar, isso aqui não pode chegar aqui na minha casa, mas bater na madeira três vezes não vai impedir que isso aconteça, tanto com a gente ou quanto com alguém que a gente ama muito. Então, olhar para a morte, falar sobre a morte é um espelho para olhar para a nossa vida. Então, é muito importante que a gente possa cada vez mais falar sobre a finitude, porque essa consciência, quanto mais a gente fala, a gente vai criando essa consciência. E é essa consciência que vai ajudar com que a gente vá lidando melhor com esses impactos que a morte traz quando ela chega na nossa casa ou na nossa família, porque a gente nunca sabe em que momento. Então, falar sobre a morte é sempre a melhor forma de se preparar para ela. Então, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais abertura a gente dá para esses momentos. E é muito cultural, né? Porque quando a gente volta os olhares para outros países, o México, por exemplo, existe um olhar para a morte totalmente diferenciado, né? Eles têm uma data especial, eles cultuam esse momento de uma maneira totalmente diferente do que a gente aqui, por exemplo. Perfeito, é isso mesmo. É uma relação bem cultural. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente tem muito essa questão do cemitério, né? O dia dos finados, que é uma cultura. E a gente vem cada vez mais quebrando um pouco isso, assim. A finitude nessa questão cultural, aqui a gente ainda tem muito essa questão do luto ser aquela coisa do preto, do choro, né? A gente vem culturalmente, né? Então, assim, as pessoas mais antigas não se abria casa quando você estava em luto por sete dias, não se podia ouvir uma música, né? Existia ali uma questão que era como se fosse um movimento do respeito para o enlutado, né? Para ele viver aquele momento. Então, assim, hoje a gente já consegue quebrar um pouco essas barreiras e cada vez mais trazer mais naturalidade para esse processo, que já é um processo tão difícil que o enlutado está passando e que daí a gente começa a colocar um monte de regras, né? Então, não pode isso, não pode aquilo. E aí o enlutado fica muito perdido, porque daí ele começa, né? O que é normal? O que não é normal? O que eu posso fazer que é normal e o que não é? E aí começa a entrar nesse embate, né? Então, assim, tem muitas pessoas que não posso pintar o cabelo, então, porque eu estou de luto ainda, não posso pintar uma unha, né? Então, vai perdendo-se o autocuidado, vai perdendo-se todos esses movimentos que são importantes para ajudar no processo da reconstrução por causa de tabus como esse, né? Que, assim, você não pode sair, você não pode ir numa festa, porque é uma questão cultural nossa de que o luto precisa se você está fechado como um sinal de respeito. Então, isso cada vez mais tem sido quebrado, né? A gente tem lutado muito por isso. Assim, as pessoas acabam julgando demais o sentimento pelas ações adotadas. Muito, muito. O julgamento no luto é muito grande. Eu sempre falo, assim, né? Que você vai ser julgado de qualquer forma, né? Você vai ser julgado se você não consegue recomeçar a sua vida, né? Porque as pessoas vão dizer, você vai precisar levantar, você tem que fazer, você tem que se mexer. As pessoas vão te cobrar isso, elas vão julgar você se você fica muito tempo paralisado, como elas vão te julgar se você recomeçar a tua vida, se você for fazer movimentos, se você sai, né? Então, assim, começa-se a ter muito aquela questão de dizer que você não se importava com a pessoa que morreu. E essa é uma relação que não existe, né? Você pode muito bem estar numa festa e chegar em casa e desabar e sentir muita ausência de alguém. Ou muitas vezes você pode estar num lugar e só você sabe o quanto é difícil estar naquele lugar pra você. Então, só o enlutado consegue entender o quanto pra ele é difícil cada passinho que ele dá. Porque cada passinho realmente é muito difícil. Então, esse é um processo que vai sendo uma construção e que quem tá de fora não consegue ter dimensão. Não consegue. Então, aí o julgamento vem, né? Então, as pessoas vão julgar, né? Então, assim, é muito... E vão falar coisas que machucam muito, sabe, Tiago? E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante também pra desconstruir isso, né? Então, assim, por exemplo, ah, você perdeu um filho, mas você pode ter outro filho. São palavras que machucam muito quem tá ali, né? Então, você acabou de ficar viúva, alguém vem, mas você vai poder casar de novo, né? Você vai conseguir reconstruir tua vida. Só que nesse momento do luto, é um momento em que aquela pessoa ali, ela não tá conseguindo ouvir isso. Isso é uma facada que você tá dando nessa pessoa, né? Então, são palavras de simpatia, digamos assim, né? Que você quer ser simpático e que você quer tirar aquela dor da pessoa, mas você não cria conexão, né? Porque o que conecta nesse momento é você dizer o quanto isso é difícil, né? O quanto você entende o que ela tá passando é muito difícil. Então, tudo aquilo que vai conectar aquele momento vai ajudar muito mais do que você querer botar panos quentes naquilo que ela tá vivendo, né? Porque quando você coloca, você fala que ela vai casar de novo, vai ter outro filho, ou que ela é forte, ela vai dar conta, né? Você tá invalidando o que ela tá sentindo naquele momento, né? E essa invalidação, ela destrói o enlutado. E isso é uma coisa clássica. Aproveitando já isso que você tá trazendo pra gente, então, o que não falar? O que não dizer? E como ajudar o enlutado? Certo. Então, o que nunca dizer, né? Assim, você nunca vai poder chegar num lugar e invalidar. Tudo aquilo que você coloca a palavra mas, por exemplo, você tá fazendo um processo de invalidação. Mais ele descansou, mais foi melhor assim, mais Deus quis assim. Aqueles montes de mas. Sempre que você coloca a palavra mas na frente do que você vai dizer, você tá invalidando o que ele tá sentindo, né? Então, assim, ah, você tá triste mas foi Deus que quis assim, então você tem que aceitar, né? Aquele movimento nesse sentido. Então, essas coisas, quando você vai falar, você precisa tomar muito cuidado quando vai conversar com o enlutado. Principalmente quando ele tá muito sensível e vulnerável. Então, esses são cuidados extremamente importantes, assim. Então, assim, essas palavras, né? Por exemplo, você vai casar de novo, você vai ter outro filho. Tudo aquilo que invalida são coisas que não podemos falar. Porque o que que acontece nesses momentos? Por que que as pessoas usam essas palavras, né, Tiago? Assim, é um movimento da busca, né? De tirar aquela dor da pessoa naquele momento, né? Então, assim, você quer consolar, você quer acolher de alguma forma, mas é sempre... Sai muito errado esse momento, né? Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a dor, né? Então, naquele momento, a pessoa tá vivendo uma das experiências humanas mais difíceis que alguém pode viver. Porque o luto, ele é uma experiência humana muito difícil de ser vivido. Você perdeu um filho... Ele precisa ser vivenciado. O luto precisa ser vivenciado. Precisa ser vivenciado. Precisa. Então, esse é um processo. Como a gente vem de uma cultura, né? Então, assim, se a gente for olhar, né, a nossa infância, a forma como a gente é criado, é sempre aquilo. Não chora, né? Engole o choro. Não foi nada. Levanta. O que a gente faz? A gente sempre invalida as emoções. Então, no luto não é muito diferente. A gente acaba também fazendo esse processo da invalidação. Então, nesse momento, como que a gente pode ajudar uma pessoa enlutada? Sempre o processo que acolhe essa pessoa, que valida. Então, assim, muitas vezes você só abraçar ela e dizer é muito difícil mesmo. Você vai validar aquilo que ela tá sentindo. Você vai mostrar apoio pra ela naquele momento. Dizer, olha, eu tô contigo. Muitas vezes, nesse momento, não existe nada que a gente vai falar que vai ajudar. Essa é uma premissa que a gente já precisa partir dela, né? Não existe nada que a gente vai falar que vai mudar aquela dor que aquela pessoa tá sentindo naquele momento. Então, a gente vai precisar fazer o que? Acolher. Então, esse momento não é o momento de falar palavras pra que ela tire aquela dor. A gente precisa acolher a dor. Então, um abraço. Por exemplo, a pessoa enlutada, ela tem muita dificuldade de fazer uma comida, de ir num supermercado, de levar os filhos na escola, de pagar conta. Então, às vezes, o fazer coisas é muito melhor do que você falar coisas, né? Então, assim, você precisa de ajuda pra levar... Hoje eu vou levar os filhos na escola pra você. Olha, hoje eu trouxe um bolo pro café da tarde. Eu vou passar na padaria pra você. Eu vou trazer um pão. Esses movimentos do fazer ajudam muito mais do que palavras que não vão, nesse momento, fazer diferença. Então, é sempre muito importante a gente perguntar, né? Pra pessoa como que a gente consegue ajudar. E sempre se colocar à disposição, realmente, dessa ajuda. Porque, pro enlutado, muitas vezes, levantar da cama é muito difícil. E muitos não conseguem levantar da cama pra fazer um alimento, né? Então, esse é um movimento que, por exemplo, lá fora a gente tem essa cultura, né? Nos velórios, as pessoas que vêm visitar trazem comida, né? Então, o enlutado fica com a casa cheia de comida. Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura como lá fora, né? Então, o enlutado termina ali o processo do enterro e tudo mais, vai pra casa e é ele com a dor dele. Então, esses processos do fazer coisas sempre vai ajudar mais do que as palavras. Assim, algumas teorias asseguram que o luto, ele tem várias fases, vários estágios. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas fases, esses estágios, mas segura aí que nem agora não. É no próximo bloco, porque o primeiro bloco acabou. E você que tá em casa, eu tenho certeza que tá muito atento pra nossa conversa, porque tá demais. Olha só, você pode acessar as nossas redes sociais, comentar, compartilhar, sugerir temáticas. No Instagram, é pelo endereço TV Assembleia Pi. No YouTube, é pelo Legislativo Pi. E no Facebook, é pelo TV Alep.Oficial. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Novembro é o mês em que se chama a atenção para os cuidados com a saúde do homem. A importância de ter uma rotina saudável, alimentação adequada, atividades físicas e visitas regulares ao médico ajudam a evitar uma série de doenças, entre elas o câncer de próstata. Vamos combater o preconceito e a desinformação sobre o exame da próstata. Afinal, o diagnóstico precoce ajuda e muito no sucesso do tratamento. Por isso, vale um toque. Vergonha é não se cuidar. A TV Assembleia apoia o Novembro Azul. TV Assembleia. É o que liga. Não falei para você que seria rapidinho. Nós já estamos de volta com o programa Palavra Aberta. E claro que a gente vai continuar falando sobre perdas e luto com a psicóloga e tanatóloga Lúcima Figueiredo. Lúcima, eu deixei uma pergunta no ar no fim do primeiro bloco. Agora, para o segundo bloco, algumas teorias dizem que existem estágios, que tem fases do luto. Isso é fato? É verdade? Conta para a gente. Isso não é verdade. A gente já começa desconstruindo um pouquinho isso e isso é uma coisa bem importante da gente falar aqui. Isso se a gente abrir o Google, por exemplo, coisa que a gente mais vê, as cinco fases do luto. Então, isso é muito disseminado dentro da área do luto, mas isso não é uma verdade. Por que isso não é uma verdade? Dentro da área da psicologia, a gente trabalha com a ciência, com pesquisa. Então, tudo aquilo que a gente vai trazer, que ajuda, que melhora, é sempre baseado dentro da ciência. E quem estudou as cinco fases foi uma cientista chamada Elisabeth Kuber-Ross. E a Elisabeth, ela estudou, ela escreveu um livro também chamado Sobre a Morte e Morrer. E já tem até uma edição super nova agora, porque é um livro muito importante. E essa autora, ela estudou as fases do morrer. Então, essas cinco fases que ela desenvolveu foram as fases que os pacientes em estado terminal vão sentir ali no momento da morte. Então, quando você tem uma doença incurável, quando você tem esse diagnóstico e você está no processo de morrência, você vai sentir aquelas fases. Você vai passar pelas fases da negação da doença e tudo mais até chegar na aceitação. Só que isso acabou sendo confundido com as fases do luto. E isso, como se o doente estivesse lutado previamente, isso também fosse umas fases do luto. Mas hoje a gente já sabe que o luto, ele não tem fases. Pesquisas, e a ciência traz hoje, que quando a gente pensa nas fases do luto, é como se a gente fosse pensando em etapas que a gente precisa passar. Então, eu preciso passar da negação, eu preciso ir para a barganha. Como se eu tivesse fases para passar até chegar numa aceitação, ok, superei, acabou. E isso não existe. Então, o luto hoje a gente sabe que ele é um processo de oscilação, onde o enlutado sempre vai oscilar entre a experiência da perda e a experiência da vida. E esse é um processo de oscilação que ele é permanente. Então, claro que conforme o tempo for passando, ele vai oscilando cada vez menos entre a experiência da perda e estando mais tempo para a experiência da vida. Mas ele é um processo mais dinâmico. Ele não é um movimento em que existe uma superação, por exemplo. A gente não vai falar essa palavra da superação do luto, porque não existe isso como se a gente conseguisse esquecer que isso aconteceu e passar por cima disso, né? Não existe essa superação como se fosse uma linha de chegada, né? Cheguei aqui, ok. Não, porque aquela dor sempre vai estar junto com você. Então, você vai aprendendo a conviver com essa parte que te falta. Então, você sempre vai ser alguém que tem uma dor. E essa dor acompanha e você aprende a lidar com ela. Mas ela não vai desaparecer, né? Então, por isso que a gente não usa a palavra da superação e sim da oscilação, né? Porque, assim, né, Tiago? Por exemplo, a gente está chegando agora nas festas de final de ano e tudo mais. Então, assim, por mais que a pessoa, às vezes, passou o ano ótima, tudo bem, vai chegar nas datas e mexe, né? Então, assim, a gente sabe que não existe a superação, porque sempre vai ter aquela data, aquele cheiro, aquela coisinha que a gente vê e lembra que desperta na gente uma sensação muito da saudade, da falta. Então, a gente sempre vai aprender a conviver com esse sentimento. Agora me diz, vem à cabeça agora a questão da pandemia. As pessoas, elas perderam entes queridos, não puderam passar por esses rituais que, desde o início da nossa conversa, a gente fala da importância de seguir esses rituais. Algumas dessas pessoas foram atropeladas pela Covid-19. O luto para elas é diferente? É no sentido, assim, né? Da questão da falta dos rituais, né? Então, assim, o ritual, ele tem um processo organizador importante no luto. Então, as pessoas que não puderam ter as suas despedidas, né? Então, assim, a maioria das pessoas, por exemplo, quando tem mortes rápidas, como um acidente, por exemplo, em que a família não consegue se despedir, mas você tem um velório, onde tem uma despedida, onde tem todo um movimento da organização do luto ali, né? De você olhar para a pessoa, de você conseguir concretizar que realmente a pessoa morreu. E dentro do luto da Covid, isso foi tirado das pessoas, né? Então, assim, foi tirado tanto o processo da despedida, porque os familiares não conseguiam estar cuidando dos seus entes queridos nos hospitais. E isso é uma temática que traz muito impacto dentro da terapia do luto. O familiar que tem lutado pela Covid, ele sente muito, e é, para alguns, até traumático o fato de não ter conseguido, de ficar na frente de um hospital orando, porque não consegue estar de mão dada com o seu, o que eu sinto, querido, dentro do hospital. Então, isso são cenas muito traumáticas, que para muitos ficam. E sim, a falta da organização dos rituais. Então, muitas pessoas não tiveram acesso a ver, né? Nem sequer por um vidrinho, por nada, né? Assim, é um caixão fechado que você tem que imaginar que o amor da tua vida, que o teu filho tão amado, o teu marido, a tua mãe, né? Enfim, teu pai, está dentro de uma caixa fechada que você não consegue ver. Então, o processo da despedida, ele é mais complexo nesse sentido, pela falta dessa visualização. Então, sim, quem teve perdas pela Covid, algumas pessoas sentem que não fez tanta essa diferença, né? Pelo fato de que, muitas vezes, o velório, ele é também bastante dolorido, né? Mas, para muitas pessoas, a falta do ritual, sim, pode ser um complicador do luto. Então, esse luto não vivido, ele, a médio, longo prazo, isso pode evoluir para alguma questão psíquica ou não? Sim, nós temos questões de pessoas que podem ter um transtorno do luto complexo persistente, né? Então, assim, dentro da psicologia, com uma boa avaliação clínica, isso, claro, que sempre dentro de vários critérios que são analisados, mas, sim, algumas pessoas podem, não só do luto Covid, mas como qualquer outro luto, o luto, ele pode ter complicadores, sim, e que a pessoa, às vezes, precisa de uma intervenção psiquiátrica, precisa da medicação, embora o luto, ele não seja uma doença, né? A gente não vai falar nunca que o luto, ele é uma patologia. O luto, ele é uma reação natural a uma perda, né? Então, assim, todas as pessoas em luta, até os animais em luta, observando a partir disso o quanto, né? É um processo evolutivo, até mesmo a questão do sentimento do luto. Então, todos nós vamos ter lutos. Então, isso é muito natural e orgânico, mas alguns complicadores acontecem para algumas pessoas e que, sim, é necessário a gente avaliar a necessidade de uma medicação e até mesmo de uma intervenção através da psicoterapia do luto para lutos mais complicados. E eu te pergunto agora do luto coletivo. Quando se perde alguém famoso. Recentemente, a cantora Marília Mendonça morreu, a gente viu uma comoção geral. A mesma coisa aconteceu quando o apresentador Gugu também morreu. Atores que estão no auge da carreira. E aí, como é que explica tudo isso? Sim, né? São perdas muito significativas dentro do nosso país, principalmente nessas perdas recentes que a gente teve, né? Recentemente da Marília Mendonça, uma grande fatalidade. E o luto coletivo, ele sempre vai atravessar o fato de que essa pessoa, né? Por exemplo, Marília Mendonça, né? Uma pessoa que todo mundo ouvia, todo mundo conhecia. A gente ligava a televisão num domingo, estava passando na televisão. A gente assiste na internet. Ela era muito dentro das redes sociais, né? Twitter e tudo mais. Sempre muito ativa. Então, a gente sempre estava vendo muitas coisas dela e tudo mais. Então, querendo ou não, se torna uma pessoa próxima, mesmo não sendo próxima. Então, a gente tem essa proximidade e se torna um luto coletivo. Porque todo mundo do Brasil, de alguma forma, tinha alguma proximidade. Então, assim, por mais que você não gostasse da música ou não fosse no show, mas você conhecia, você sabia uma história, você tinha ouvido ela falar de alguma coisa. Então, se torna uma pessoa conhecida. É próxima, né? Então, a gente vai sentir essa perda. E além de que, sempre quando uma pessoa assim, né, acaba morrendo, isso traz pra gente, de novo, como a gente iniciou falando, a nossa própria finitude. Coloca a gente de frente com a nossa finitude. Eu quero tocar agora num assunto que também é interessante, que são os lutos não legitimados. Algumas pessoas passam isso com pets. Mães que estão gestando e seus filhos acabam morrendo ainda na gestação. Essas pessoas parecem que também acabam sofrendo ainda mais por esse luto que parece que não é legitimado, não é? É aquela velha questão também do julgamento. Exatamente. Perfeito. E esses são lutos que são extremamente importantes que as pessoas que sentem eles consigam validar isso. Por quê? Porque, muitas vezes, a própria pessoa se sentir inadequada. Por isso que a educação pro luto, ela é tão importante. Porque quando uma pessoa que perde um pet, que tem uma perda gestacional, ela consegue entender que o que ela tá sentindo é natural, que é que ela não está inadequada, né? Isso traz muito alívio e validação pra esse sentimento. Porque as pessoas não validam, realmente, a perda de um cachorrinho, a perda de um bebê que, pra sociedade, ainda não existia, mas pra aquela mãe, a partir... Às vezes, até mesmo antes da concepção, já era um sonho essa criança. Então, tem tanta coisa envolvida nessa perda. São tantas perdas em uma perda. Então, a sociedade, ela não valida mesmo. E falam coisas que machucam muito as mães, né? Então, sempre a gente vai ter esse movimento. E que é muito importante que as próprias pessoas tenham a clareza, essa certeza do que elas estão sentindo, pra que elas possam validar essas emoções. E quando tem criança envolvida, como é que dá pra falar pra criança que alguém morreu? Certo. Essa é uma pergunta que sempre acontece, que vem bastante, né? As crianças, elas, a gente precisa falar a verdade pra elas. A criança, ela precisa saber da verdade. Então, assim, muitas pessoas usam a estrelinha, né? O papai tá no céu. Essas metáforas. E isso é muito ruim que a gente use com a criança. Porque a criança, ela é do concreto. Então, se você falar que tá no céu, ela vai achar que tá ali no céu. Ela não consegue entender qual é o conceito do céu, como pra nós adultos nós temos. Então, se a gente falar que é uma estrelinha, ela vai achar que é uma estrelinha, né? Então, assim, até tem um caso que eu conheço, né? De uma pessoa que, assim, né? Que ele virou uma estrelinha, daí a criança falou assim, não, mas ele virou a lua, então, porque ele era gordinho, não tem como ser a estrelinha, porque é muito pequeno, né? Então, assim, a criança, ela acredita realmente que a estrela que ela tá vendo vai ser aquela pessoa. Então, ela não entende, né? A metáfora. Então, por isso que a gente precisa usar as palavras morte, morreu com a criança, né? A gente precisa, por exemplo, levar nos velórios, por exemplo, e sempre contar pra criança, olha, você vai encontrar, o papai vai tá deitado dentro de uma caixa, vai ter flor, vai ter muitas pessoas chorando, ele não vai se mexer, ele vai tá paradinho. Você quer ir? Você quer ir ver? e dar à criança a possibilidade de ela fazer uma escolha, se ela quer ir ou não, mas sempre contando pra criança como que vai tá esse lugar antes pra que ela não tenha um impacto tão grande quando ela chegar nesse ambiente. Então, ela já vai projetar como vai tá esse espaço, e aí ela vai conseguir chegar e lidar com isso de uma forma melhor. Mas a gente sempre precisa usar essas palavras, o papai morreu, a mamãe morreu, né? Pra que a criança consiga ir entendendo o processo da finitude. Lucima, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, o nosso tempo acabou, queria que tenha mais tempo pra gente poder falar desse assunto que realmente é necessário, viu? Muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta de hoje. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês. Tem algum contato, tanto dos grupos que você participa, que a gente possa, aqui tá falando pros nossos telespectadores? Eu acho que o meu Instagram, né? Arroba Psilu Figueiredo, que vocês podem seguir lá no Instagram, que todas as informações que eu vou passando dos grupos, né? E terapia online também, tudo via o Instagram. Então tá sempre disponível no arroba Psilu Figueiredo. Perfeito, se liga na dica. Muito obrigado, e obrigado você que tá de casa acompanhando a nossa programação sempre de segunda, a quinta-feira, e também pode acompanhar a programação nas TVs por assinatura, na NET no canal 7, na Vivo no canal 9, na Oi TV no canal 215, na Sky HD pelo canal 316.1. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês, e a gente se encontra, claro, na próxima edição do Palavra Aberta. e a gente se encontra.